Salve rapaziada, esse vídeo é sobre o Anderson Nunes que vai lutar contra o Popó né, a luta dele, que vai ser dia 30 de janeiro, domingo agora, ele conta um pouco sobre a preparação dele e o que ele espera do que vai se desrolar na luta contra o Popó, quem quiser deixar o like e inscrever no canal, tamo junto e segue o fio. Mas o que a gente tá falando? Também não sei, não importa muito também, tipo assim, o que a gente fala, convidado, acho que ele tá tirando um cravo ali, tem uma meia hora, eu tava com o negócio pregado aqui, negócio pra músculo, e aí ficou a colinha, eu tô tirando a colinha. Ô Nunes, quando o cara chega no nível absurdo, dinheiro, fama, o cara começa a inventar a presepada né, o que que porra é essa com pó de pá mano? Vou sair na mão com o Popó. Com o Popó, com o pó de pá. Porque essa parada mano, é desafio de vida, é desafio de ficar vivo. Rapaz, é interessante você fazer uma coisa que todo mundo fala que você vai morrer quando você vai fazer. Deve ser tipo ser alpinista, deve ser assim, você sai de casa, vai escalar o morro, vai não, todo mundo, faz isso não, faz isso não. Olha o chão, aqui é suave. Não cara, com o Popó é pelo boxe mesmo assim, entendeu, porque o Popó é o nosso maior campeão brasileiro né, tem também Maguila e pesos pesados, o maior de todos os tempos, nossa aí. E o Popó cara, eu sempre achei muito estranho o Mike Tyson ter 15 milhões de seguidores e o Popó não ter 1 milhão, tá ligado? Verdade. Eu acho que muito, a galera baba muito o ovo de fora, da galera de fora, tá ligado? E acho que fora também, eles tratam melhor seus campeões, tá ligado? Porque é... Mike Tyson lá é... O Popó é o Popó, o Popó é tetracampeão mundial, pô. O Popó é maravilhoso. O Popó não tem 600 mil seguidores, pô. O Popó venceu 4 vezes, é muita alegria ao povo brasileiro, sabe? É a mesma coisa da Copa, tá ligado? O que o Brasil ganhou 5 vezes, o Popó ganhou 4 no esporte dele. E no braço, tá ligado? Exatamente, levando um murro, tá ligado? Sozinho. Malandro, no ringue, né? Não, e sem incentivo de nada, tá ligado? Fudido também. Mano, Popó sou eu, tá ligado? Sim. No boxe. É o cara que não tem nada e chegar a ser alguém na vida. Só que eu acho que a galera aqui desvaloriza demais, mano. Deixa o povo muito desvalorizado, tipo... Aí pronto, aí o cara não luta, aí acabou. O cara encerrou a carreira, aí pronto. Aí agora... Deixa o cabal lá, esquece o cara. Não, mano. O cara tem um legado. Tem que ser eu com a influência e a visibilidade e o campeão, mano, tá ligado? E eu treino de verdade, macho. É isso que a galera... É o negócio da borboleta que eu falei, do legado da borboleta. É isso que a galera não vê, tá ligado? Acho que vê, ligado. E eu acordando... Ah, mas vê o que eu posto, mas não vê eu acordando, não vê o estresse que o cara passa, tá ligado? Não vê... Não vê que eu só luto, não, mano. Eu luto e faço um milhão de coisa. Então, tipo assim, é um esforço muito grande. Como eu falei, custa muito acreditar em você. É danoso mesmo você acreditar muito em você, a ponto de você levar o negócio pra ser feito mesmo, tá ligado? Não só ficar de conversa. Ah, tá, brincar. Não, vai ter mesmo. É agora já, daqui a uma semana, nós vamos ver o que vai acontecer. Você não fica ansioso e um pouco com medo, não? Não, eu penso nos dias depois. Quando eu acordar. É, eu penso já depois, tipo assim, ah, acabou. Sei lá, olha no espelho, é uma caricatura minha, não é eu. Tá ligado? Ou tipo, se vai tá só um olho assim, inchado, ou se, sei lá, ou se não vai dar nada, vai ser legal de toda forma. Mano, eu falei aqui, antes do papo, eu comecei lá. O Popó veio aqui também. Não, maravilhoso. E eu falei pro Inês, eu falei, mano, eu acho que você não ganha. Porque, né, mano, o Popó fez isso a vida inteira e é tetracampeão mundial. Mas eu sinto que você pode ganhar, mano. Não sei, velho. É, então, ah, essa é uma definição boa. Eu sinto que você pode ganhar, é uma definição boa. Eu também sinto. Porque poder pode, porque poder pode, porque é como a gente sempre fala, como ele sempre fala e eu sempre falo. De repente, mano, o jogador, às vezes você tá jogando videogame, o que não sabe, às vezes ganha do que sabe, porque fica fazendo o que não sabe, tá ligado? E aí o outro fala, cara, chato, meu irmão. E aí, tá me entendendo? Então, tipo assim, vai que, vai que, sem querer, mas que eu acho muito difícil. Mas você tá bem preparadão, você tá foda. Preparado eu tô. Que foda, mano. Preparado eu tô. Aqueles videozinhos que você posta aquela bola indo e voltando, você não grava de primeira, às vezes você acerta. Não, eu gravo tudo de primeira. Sério? Falei, mano, mano. Tá duvidando, mano? Aquilo ali é muito foda, mano. Na minha? E ontem eu tava assistindo aquele vídeo e eu ouvi pensando, caralho, eu preciso fazer um outro desse, que esse é muito legal. É muito louco esse vídeo. É muito massa, né? Porque agora eu tô mais afiado. É o pêndulo. Ali é o pêndulo, você joga. Mas você ouve os... É não, é porque você tem noção. É a mesma coisa do boxe. Quando é física do corpo, sabe? O cara usa a física do corpo. Se ele faz assim em ti, provavelmente ele agora vai fazer assim, entendeu? Porque essa é a alavanca da física do corpo que se faz. Entendeu? É a alavanquinha que faz. A mesma forma é a bolinha. Ela segue uma física. Você empurra ela, ela vai e volta. A tendência é o quê? Que ela vá... Brilhando velocidade. Brilhando velocidade porque a gravidade tá embaixo, então ela vai ser puxada pra baixo. Então logo ela vai começando a parar. Então a graça é essa. É eu saber o tempo. Tá ligado? Eu jogo. Ela vai e volta. Vai e volta. Vai. Aí eu posso brincar. Se eu já sei que ela vai e volta, se ela vai vir na próxima, então por que eu não dou um passo pra trás? Então eu faço. Vai. Volta. Pra trás. Vai. Volta. Pra baixo. Vai. Volta. Porque eu já sei o que vai acontecer. A mesma coisa é o soco. É um treino pro soco do cara. É como se aquilo ali fosse o murro que tá passando e tu tá saindo do murro fazendo outra coisa. Entendeu? Aí ele vai voltar e você vai sair e vai fazer outra coisa. Nossa. Então acaba quando você entende o princípio, fica mais fácil. Mais fácil, né? A gente tava com uma máquina de soco aqui um tempo atrás e o Popó veio. Não, a gente pegou justamente pro Popó, né? Foi. Se eu soubesse, se a gente tivesse tempo, a gente tava com o Windows aqui. Ele olhou, tipo assim, na hora que ele olhou, parecia ele olhando uma mulher gostosa. Ele falou assim, nossa. Ele ficou muito feliz. Nossa, mentira. E esqueceu nós. E ele ligou a máquina e falou, ó. Popó, vai com metadinha da força. Ele metadinha. Que ele gosta, né? Metadinha. Blum! Nossa. Mano, eu aqui, eu fiquei, nossa. Parece uma batida de carro, velho. Os números só subindo. Não, cara. Parecia uma batida de carro, juro por Deus, mano. Eu falei, xixi. Ele falou, é, macho. É. Ele tava tirando onda. Ele tava tirando onda. Ele não é tão alto e a máquina era alta, né? Então ele fazia um esforço grande pra dar um soco alto. Nossa senhora, mano. Um soco desse na boca de alguém me machuca, velho. Exatamente. Eu acho também que um lutador contra um civil normal aqui, que vai no fórum, sabe? Sim. Pagou essas contas. Ô, meu filho, se pega o cara errado, tá muito enrolado, porque é foda. Mano. Pão! É por isso que pra mim também é tranquilo, porque eu treino numa academia que a galera é toda profissional e a galera bate bem mesmo, assim. Então, tipo assim, dor eu sei o que é. De murro e até de chute, que não tem no boxe, mas que eu já treinei um tempo, eu sei o que é dor. Então. A galera nunca pegou leve com você no treino e tal, tipo, na Whindersson, vamos lá. Eu sempre saio. Fazer bonitinho pros stories. Eu sempre saio tendo que botar um salompinha no... No ombrinho. No ombrinho, porque o negócio fica temeroso. Já tomou um que apagou? Nunca apaguei, não. Nossa. Eu já tomei um que eu sentia que quando eu fechava o meu olho com muita força, lá dentro fazia assim, ó. Mano. Fazia assim, ó. Falava, caralho, moleque, vazou meu olho lá dentro. Vou ter que fazer cirurgia aqui. Tira o olho. O cara pega aquele negócio do dentista e... Suga aqui dentro, bota o meu olho de novo. Mano, que desesperador. E aí, quando eu olhava pra esse lado, eu via direito. Quando eu olhava pra esse, eu via tudo torto, assim. Eu falava, caralho, Marilão, com a retina toda. Meu Deus do céu. Aí foi que o tempo foi passando e foi voltando ao normal, assim, ó. Mas esse foi um que eu levei que foi muito forte, assim. Caralho. Foi tipo na cara mesmo, né? Porque na barriga é aquele que você ajoelha, né? E dói muito você ajoelha, porque é como levar uma bolada. Sabe que você tá na barreira? Pede um ar. Nossa. O cara chuta e pega na barriga e você não tava preparado? Aquela ali é o que dói, que é o desse lado aqui, ó. Fígado. Esse é o que dói, assim. No corpo é isso. Fora isso, é só pancada. Troca amor. Mas qual que tá a sua expectativa? Você vai botar pra moer. Não vai botar pra moer, não. Eu queria mostrar que eu sei fazer, que eu aprendi, tá ligado? Que eu evoluí. Que eu faço desde 2018, né? 2018, 2019, 2018. Até o tempinho. E aí, eu vou botar pra moer.